Aqui temos a peça, esse aviador no modelo large, um modelo maior, na lente marrom degradê, extremamente confortável. Aqui vocês podem ver essa marquinha aqui da Raybun que autentica, dá 100% de originalidade, de autenticidade a peça. O óculos com cores, com brilho, com a cor original, é um produto que vem diretamente do fabricante para nós, o que dá 100% de originalidade, a peça acompanha o certificado de autenticidade. Além disso, também vendemos o outro Raybun na mesma cor de lente, só que no modelo small. Também temos vários outros modelos de aviador, esse aqui é só um exemplo, no G15, a lente mais confortável que existe. Temos também outras cores, temos no azul, em muitas cores. Todos esses modelos acompanham a caixinha exclusiva, dentro vai o próprio estojinho, um certificado de autenticidade, flanelinha e o ótico original está, desde 1980, no mercado, vendendo somente produtos com autenticidade, 100% originais, diretamente do fabricante.